Top 10 melhores guitarristas de todos os tempos Nesta seleção estão os 10 melhores guitarristas de todos os tempos De acordo com a revista Rolling Stone No Tio U, gravou 11 discos de estúdio e 11 discos ao vivo E Tony Schendt ainda gravou 7 discos solos As maiores influências para este guitarrista foram Lin Furay, Lee Oker e Ankh Marvin Número 9, Duany Alman E Duany Alman, de Tia Mandroters Band, nascido em Nashville em 1946 Berço da Cone Tri Música Americana, ocupa a nona posição nesta seleção Número 8, Eddie Van Allen Eddie é considerado por tantos como um mestre em refis E teve participação especial em discos de grandes artistas como Black Sabbath Número 7, Chuck Berry Chuck Berry nasceu nos Estados Unidos, em 1926 E é aclamado como uma das maiores lendas vivas do rock and roll E auxiliou na criação do estilo Sendo lançamento do seu primeiro disco em 1957 After Show Session Número 6, Baby King Baby King nasceu nos Estados Unidos, em 1925 E vivia em pobreza e praticamente sozinho aos 9 anos Com 35 centavos de dólar que ganhava diariamente em colheita de algodão Em 1987 teve nomeação para a segunda edição do rock and roll of fame Número 5, G-Vec G-Vec nasceu na Inglaterra, em 1944 E iniciou sua carreira musical como músico de estúdio Sendo que em 1965 integrou a banda Airtbeads, antiga banda de Eric Clapton Número 4, Keith Richards Keith Richards nasceu na Inglaterra, em 1943 Sendo um dos mais conhecidos no gênero rock Com Mick Jagger formando o grande T-Rolling Stones Número 3, Ginny Page Ginny Page é nascido na Inglaterra, em 1944 E também como GP que foi músico de estúdio e integrante da banda Airtbeads Entre 1966 e 1968 Momento em que os demais integrantes decidiram deixar a banda Número 2, Eric Clapton Eric Clapton nasceu na Inglaterra, no ano 1945 E com 13 anos de idade recebeu da sua avó Rose O primeiro violão e iniciava o estudo sozinho E somente com o auxílio de um antigo gravador Com esforço para tirar blues antigos Número 1, Jimi Hendrix Jimi Hendrix nasceu nos Estados Unidos, em 1942 E encarou infância pobre e sofrida Mas é líder na seleção dos 10 melhores guitarristas de todos os tempos Se ajude e favorite o vídeo Se inscreva no canal e de um gostei Se inscreva no canal e ative as notificações 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 E ative as notificações